Fala galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é a tela do meu computador e nesse vídeo eu vou mostrar quanto que eu ganho em um vídeo com 300 mil visualizações. Então, se você pesquisar aqui, o vídeo é esse, é lanche de frigideira, tá? Pra você pesquisar aqui, o meu vídeo já aparece nos relacionados. É esse vídeo aqui, ó, o meu. Tem um pouco de ASMR, não sei se vocês conhecem ASMR, é como se fosse o som real das coisas, assim, bem apurado. Então, o vídeo é esse, vamos clicar aqui, eu postei ele, ó, há 11 meses atrás e atualmente ele tem 304 mil visualizações. Aí, no título, eu coloquei bastante coisas relacionadas a isso, né, misto de omelete, pão com ovo, sanduíche de omelete, lanche de frigideira. Clicando aqui, vai para o comercial. Claro que sim, viajar com até 50% de desconto. Vou pular aqui. Então, o vídeo é bem simples, bem prático, olha, ele tem 3 minutinhos de 8, tem 92, é 9,9 mil e 200 likes, tem 145 deslikes, não sei por que dão deslikes, porque é só um vídeo fazendo um sanduíche, por que alguém dá um deslikes num vídeo fazendo um sanduíche? Não dá pra entender, mas, né, enfim. Agora, eu vou mostrar numa outra página as estatísticas do vídeo em si, que é aqui, é análise do vídeo, né, então, teve, ó, 305 mil visualizações, aqui tem um pouquinho mais, porque são lugares diferentes que eu tô olhando, né, às vezes, esse lugar aqui aparece um pouquinho mais do que o outro, porque esse é o meu estúdio, né, a minha parte analítica. Quantas horas que ele já foi assistido, né, que é o tempo de exibição, aqui é os inscritos que eu consegui, é, após a publicação do vídeo, né, ó, total de alterações da contagem de inscritos desde a publicação do vídeo, E aqui sim, então, é a receita que eu ganhei, eu ganhei dele, 404 dólares e 5 centos. Vou fazer isso vezes 5, que é mais ou menos o que tá o dólar, né, pra gente, dá um total de 2020 reais, mais ou menos. O dólar tá um pouco mais alto, mas quando você converte, quando chega pra gente, pra receber, ele dá uma baixada, então fica em torno de 5, 1 dólar dá 5 reais, que dá 2.020 reais, só desse vídeo. Então esse vídeo é o meu vídeo mais visto que eu tenho no canal, eu tenho outros com cento e poucos mil, 100 mil, mas esse é o vídeo mais visto, e por que que ele é o vídeo mais visto, eu não sei, gente, porque eu acho que tem um pouco de sorte também, porque eu tenho outro vídeo fazendo lanche de frigideira também, e não é tão visto quanto esse, então eu acho que conta realmente um pouco de sorte. aqui é o alcance, o envolvimento, a duração média é 1 minuto e 49, porque o vídeo realmente tem 3 minutos, é curtinho, aqui o público, aparece, ó, feminino quase 60%, masculino 40%, a idade, os locais mais acessados, aqui a receita, então, eu ganho esses 404 dólares, baseado nisso aqui, e nisso aqui, não quer dizer que toda pessoa que tem 300 mil visualizações no vídeo vai ganhar isso aqui, ela pode ganhar menos, como ela pode ganhar mais, mas é baseado nessas duas coisas, e essas duas taxas variam conforme o mês do ano, por exemplo, conforme a época, por exemplo, outubro, novembro, isso aumenta, porque as empresas pagam mais pro YouTube pra anunciar nos nossos vídeos, então, sempre quando tá próximo do Natal, tá próximo dia dos pais, dia das mães, esses dois números aumentam, porque as empresas pagam mais, tem mais, uma demanda maior de anunciantes, então o YouTube cobra mais, então varia muito, por isso que, geralmente, novembro, outubro e novembro, é a época que as pessoas mais ganham no YouTube, porque dezembro tá Natal, então dezembro todo mundo anuncia muito. E é isso, gente, então, num vídeo com 300 mil visualizações, eu ganhei 2.020 reais. Espero que tenha matado a curiosidade, deixa o like pra ajudar o canal, e tenha um ótimo dia. Tchau. Tchau. Tchau.